Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo para vocês aí. Hoje o nosso vídeo vai ser de treinamento, vídeo super legal aí onde a gente vai estar trabalhando condução, passe e também exercícios coordenativos aí dentro desse exercício, tá certo? Então vai ser show, vai ser muito bacana aí, tenho certeza que vocês vão curtir muito. Mas antes da gente começar, queria falar com vocês a respeito da Footcrack Treinamento de Futebol, deixei o link aqui na descrição, se você ainda não conhece, clica no link e vem treinar comigo. Se você já conhece também, clica lá e vambora treinar comigo aí, centenas de exercícios online aí para você poder treinar na sua casa, espaço reduzido, super bacana para melhorar a sua performance e os seus dribles, beleza? Fechou? Então sem enrolação, bora para o vídeo agora, fechou? Nesse exercício, iremos fazer quatro passes na parede, trabalhando com a perna direita e a perna esquerda. Na sequência, vou fazer um trabalho coordenativo nas argolas amarelas e dois saltos nos cones amarelos. E dou sequência na argola laranja com coordenativo. Após o coordenativo, faço uma condução e realizo um drible nos cones amarelos. Continuo a condução até chegar no obstáculo, onde eu vou fazer uma movimentação em oito e saio para finalizar no golzinho. E aí 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Galera, treina bastante, esse exercício é super legal de fazer Então dá pra treinar fácil aí, melhorar muito A sua questão coordenativa, o seu passe, a sua condução, o seu drible Show demais, beleza? Mas não esqueça também, link da Footcrack tá aqui na descrição Clica nele e vem treinar comigo que eu tenho certeza que você vai aumentar muito a sua performance no jogo Fechou? Valeu, um abraço, fui!